Fala seus caras de nada! Porra, tamo na área, moleque! Caraca! Vlogzinho de volta na Johnson. Mano, cês não tão ligado o tanto de coisa que eu já fiz. Eu cheguei aqui ontem, mano. Hoje é segunda-feira, eu cheguei domingo de The Field. Pra quem vem acompanhando o canal aí. Tava na casa do Dedé, meu brotherzão. Que mora lá em Durfee Beach, perto de Fort Holderdale, perto de Miami, sul da Flórida. E voltei pra faculdade ontem. Pra começar a me organizar. Já tô no meu quarto novo, a gente mudou de apartamento. Eu vou mostrar pra vocês, se liga. O nosso apartamento... Ah, beleza. Eita, caralho! Do nada, nem sabia que tava chovendo, mas beleza. Chuva na Flórida parece furacão. Qualquer chuvinha parece que vai acabar o mundo, viado. Mas enfim, o nosso quarto antigo era ali, ó. 412 no último ano escolar, né? No meu sophomore year. Eu agora sou o junior. A gente tá aqui no 410. Tá tudo bagunçado, não tem ninguém aqui. Eu só, eu cheguei. O Lucas chega amanhã. E é isso, rapaziada. Ainda faltam duas semanas pra começarem as aulas. Eu vou me organizar direitinho. Cheguei mais tarde exatamente pra isso. Tenho que ir parado de carro. Esse papo vai pegar um carrinho novo. Enfim, muita coisa pra vocês. Muita coisa pra mim. Espero que vocês me acompanhem aí. Nesse novo ano. Muitos desafios. Vamos falar sobre isso mais ou menos aí no vídeo. É... Mas é isso. É o bicho, aquelas coisas. Passa no meu pod. Solta a vinhetinha. E vamos pro vídeo. Que esse vlog vai ser pesado, hein? Voltamos, rapaziada. É isso. É isso. Se liga. Quartinho novo ficou aquelas coisas. Ainda tem coisa pra fazer. Tem coisa pra pendurar ainda. Aí, ó. Raiz da Snorrit University. Olha o monstro ali. Tem muita roupa pra pendurar ainda, como vocês viram. É... Mas é isso. Quartinho novo é esse, por enquanto. Não sei ainda o que eu vou fazer. É... E aqui o meu quarto é o único quarto desse apartamento que é só uma pessoa. Pô. Esses aqui são de dois, né? Você liga. São de dois. Hã? E aqui é a mesma coisa. Mas eu ainda não sei quem vai estar aqui com a gente. Eu sei que o Lucas vai estar com a gente. Se pá, vem mais um brasileiro. É... Mas é isso, cara. O apartamentozinho tá aí, ó. É praticamente igual o outro. Pra quem acompanhou os vlogs do ano passado, né? Do último ano escolar. É a mesma coisa. Mano, isso aqui é tudo meu, moleque. Vai tomando um cu. Banheirinho. Vê que eles piquem. Esse cara bonito aqui. Olha lá. Banheirinho. Pã. Tá ligado? Coisas leves. Coisinhas leves. Nada muito... Muito exuberante. Mas é isso, mano. Tamo aqui pra estudar e pra jogar e pôr os caralho, tá ligado? Eu não quero nada luxuoso também, não. Isso aqui é tudo que eu tenho que guardar de roupa. E isso aqui eu tenho que jogar fora. Jogar fora. Jogar fora. Mas é isso aí, rapaziada. É... Só esperar passar essa chuva. Vou ver se eu consigo lá na quadra dar uns arremessos. Minha bola tá separada de basquete aqui já. Tá ligado? Tamo aí. Dá uma treinada, mano. Por quê? Por quê? Tamo com os desafios aí. Semana que vem é o dia do tryout. Do Central for the Mix. Que é o time profissional que eu vou tentar entrar. Que joga na ABA, que é uma liga profissional aqui nos Estados Unidos. É... Semana que vem é o tryout. Já tô inscrito. Vai ser dia 10 de agosto. Então eu tenho que me preparar pro tryout. É... E é isso, rapaziada. Tem que treinar. Faltam ainda duas semanas pra começar as minhas aulas. Já tô com tudo feito. O meu schedule. Vou até ver se tem aqui o meu schedule pra vocês verem as minhas aulas. Liga as alinhas do moleque. Orientação para o Novo Testamento. Que como é uma faculdade cristã, a gente tem que fazer aulas de religião. Aí, Business Finance. Economia. Civilização. Entrepreneurship e Small Business Management. Isso aqui não é aula. Isso aqui conta... Como se fosse um service learning. Tem que fazer horas comunitárias. Esse chapel também é o culto que a gente tem. Aí, praticamente... Mas esse ano, né? Esse ano escolar, que eu digo. Que termina em maio do ano que vem. De 2020. E depois eu tenho mais um ano. Também começa em agosto de 2020. E em maio de 2021. Eu me graduo. Se Deus quiser. Com meu diplominha, mano. Eu rezo muito por isso. Muito sacrifício. É... De todas as partes. De todos os jeitos. Vocês não sabem o que eu passo, mano. Tanto... Porra. Na minha vida. Financeiramente. Essas coisas eu não mostro aqui, tá ligado? Mas a minha vida é corrida. É puxada, mano. Eu só macho coisas legais, praticamente, pra vocês no vídeo, tá ligado? É... O pouquinho dos sofrimentos e das dificuldades que eu mostrei pra vocês. No canal, vocês conseguiram ter noção de como a coisa é aqui, tá ligado? Pra quem já me acompanha desde a Norwich. Da minha última faculdade. Pra quem acompanhou o ano passado. Sabe, mano. Sabe que é foda. Mas é isso, mano. Vamos ver se eu boto um tênisão aqui. Vou jogar um basca, dar uma treinada. Semana que vem tem o tryout. E eu tenho que estar 110%, filho. Papo reto. Essa é a minha chance. Família. Tamo piante, hein? Piamo na quadrinha. It was good, JB? Bom invadir JB. With the blonde hair. You know how we do. Mas aí, piamo. I just hook my boy up with some bang, you know? Aqueles piques. Toma o meuzinho agora também. Tô só me arrumando, mano. Vim treinar, tá ligado? Mas aí, família. Oh, wow. O JB já tá aqui também porque ele tá trabalhando no admissions que ele falou. Mano, a gente tá com a mesma camisa. Olha que bizarro. Essa aí, we were in this team shirt. E a boy. Mas o JB também já voltou, mano. Porque ele tá trabalhando aqui. Ficou o summer inteiro aqui trabalhando. E tem outra rapaziada aí que já voltou, que tá trabalhando. O dia... Vamos partir pro treino. Primeiro eu vou só brincar com o JB. Porque ele veio pra brincar com nós. Dar os arremessos. Depois vamos treinar. Já falei pra ele que eu vou treinar pesado. Tenho que treinar pesado. Mas aí, rapaziada. Banguizada. Agora vamos tomar aquela bangazola. Tá ligado? Aquele bangzinho pra começar bem. Pra ter uma energia. E depois... Depois pegar um trem. Tá ligado? Aqueles piques. Mano, o babulho é muito bom. Esse aqui é o Rambo Unicorn. Já fiz um videozinho desse. Esse aqui é um dos sabores favoritos. Você gosta, JB? Esse flavor? Oh, cara. Esse aqui é um dos sabores favoritos. Mas aí. Vamos treinar. Diga não. Mas é isso aí. Mais uma vez, obrigado, Bang. Por sponsoring this video. Melhor de todos. Não tem erro. Coisas leves. Mas vamos treinar então, JB. Vamos lá. Só dar uns shots aqui pra ficar de boa. O JB vai tomar o dedizinho ali também. Que ele fique. E é isso, rapaziada. Vamos treinar. Melhorar. Vamos fazer o que é melhor. Tá ligado? É isso, rapaziada. 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 E aí E aí E aí E aí Ok Ok Ah 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 Você vai ficar doido, hein? JB no cut. Você sabe como produzir JB Productions? Sofista. Você sabe quem você parece? Você parece um surfer do Brasil, mano. Você sabe quem Andy diz que eu parei como? Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly. Você parece um skinnier Eminem. Skinny? Você sabe como é um skinnier Eminem? Isso é quase como um roaço. Oh, meu Deus. Vamos lá, cara. Ele literalmente se chama Slim Sadie. Um hand aí. Quatro. Porque qualquer pessoa que tenta defender você é um burro. Aqui você vai. É bom, cara. Treinar um movimento agora, ó. Shamgar. Pull. Voltou. E mais uma por trás. É um movimento difícil pra cacete, mas... Como eles dizem? Você sabe que você tem um leaning? Você vai ter definitivamente terá um leaning com isso. Oh, big face. Primeiro, aqui. Boom. E mesmo se eles comem back. Boom. E aí, boom. Você vai ter um flutuinho. Você vai ter um flutuinho. Essa é uma flutuinho. Essa é uma flutuinha. Essa é uma flutuinha. E aí, boom. E aí, boom. E aí, boom. Eu estou tão cansado. Charge. Olha, rapaziada. Shout out to my name, JB. Ajudando na câmera. Olha o dripezinho. O dripezinho começando a sair. Cansado. Preseason, preseason, preseason workout. Mas, porra, deu pra treinar um movizinho ali. Que são uns que eu não uso muito. Acho que é sempre bom treinar coisas que você não está acostumado a fazer. Que aí você acaba aprendendo, melhorando mais. Aprendendo novos moves. Por mais que não seja o move que eu creia que vai usar no jogo. Até que eu realmente aprimore e me sinta confortável. E, pô, a galera me pergunta uma parada assim, mano. Tipo, porra, Caio. No jogo, o que eu faço quando isso acontecer? Ou qual move eu devo usar nessa situação? Mano, na real, o que? Eu não penso muito na hora do jogo. Na hora do jogo, você tem que ser você mesmo e usar a sua intuição. Seu coração, seu estilo de jogo. Não vai muito pensar. Ah, nessa jogada eu tenho que fazer isso. Quando o cara fizer isso, eu faço isso. Mano, joga o seu jogo. O treino é bom por isso. Porque o treino acostuma o seu corpo com vários tipos de movimento. Por isso que eu falo. O treino é de tudo. Treino é drible que você não sabe fazer. Treino arremesso desequilibrado. Treino caralho. Porque na hora do jogo, se aparecer uma situação e você automaticamente estiver acostumado a reagir, o seu corpo vai reagir. Então, precisa treinar ali o shame god, o behind the back. Um drible que eu faço muito. Mas que é sempre bom ter, tá ligado? Right, JB? Yes, sir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, rapaziada. Treinozinho completo. Treinei um pouco de tudo. Oh, boy, JB, once again, thank you, bro. Clutch. Moleque é parceiro, mano. Moleque é parceiro. É, nem tinha por que ele vim aqui. Eu chamei ele pra me ajudar porque ele é o único moleque que eu conheço, que já tá aqui. A outra rapaziada chega só lá pro dia 12. E, pô, moleque veio. Então, big shoutout to my man, JB. É isso aí. Nosso novo surfista da Flórida. Mas treinei, mano, pra você que tá aí desmotivado, mano. Corra atrás dos seus sonhos, moleque. Se não for você que vai correr atrás, ninguém vai correr por você. Tá ligado? Você é o maior e único representante dos seus sonhos. Tá ligado? Então, mano. É, se você tá aqui... Nossa, meti, moleque. Se você tá aqui vendo esse vídeo e tá desmotivado, tá preguiçoso, mano. Bota a coisa na sua cabeça. Cada segundo que você perde em casa procrastinando... Nem sei como falar essa. Procrastinating. Vou falar em inglês, foda-se. Tá ligado? Cada segundo, cada minuto que você perde pra baixo, triste... É um minuto que você perde a sua vida. E a vida passa muito rápido, moleque. Confia em mim. Então, seja lá qual tipo de motivação que você estiver procurando, mano. Sai, mano. Sai de casa. Chama um amigo pra ir correr na praia. Pra ir correr na rua. Pra ir trotar. Pra jogar basquete, futebol. Vai fazer alguma coisa. Vai ser produtivo. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, mano. Corre atrás dele, moleque. Tá ligado? Se você não correr atrás, ninguém vai correr por você não, meu irmão. Tá entendendo? Então, pensa, mano. Cada minuto, cada segundo que você perde... Parado, triste, desanimado... É um minuto a menos da sua vida que você perde. Que você poderia estar feliz. Rindo, curtindo. Melhorando, ficando mais forte. Ficando mais perto dos seus objetivos. Então, mano. É isso. Vai, JB? É isso aí. Tomar no cu, porra. Vamos ser felizes, vamos treinar. Beleza? Vamos lá.